Agradeço a presença de todos os parlamentares, empresários e empresários dirigentes da FEComércio. Evolução, esta é a palavra que resume a motivação para o nosso encontro de hoje. A atuação da FEComércio e de seus sindicatos, aproximando empresários do comércio e bem e serviço do Rio Grande do Sul, e suas demandas no Poder Legislativo, já é conhecida e tradicional. Desde 2010, divulgamos uma agenda legislativa no início de cada ano, e atualmente acompanhamos cerca de 2 mil projetos de lei em tramitação, sendo mais de 200 deles com posicionamento formalizado. Hoje, este evento marca o objetivo da FEComércio de levar esta relação a outro nível, o nível do mundo moderno, digital e híbrido do mundo atual. Nesse mundo, os senhores empresários já se acostumaram a realizar boa parte da rotina de suas empresas e seus celulares. Com as novas tecnologias, ganham produtividade e resultados melhores. Os parlamentares que nos acompanham aqui, nos representam também, que nos representam também, já estão acostumados com este mundo. Hoje, muitos dos senhores se comunicam com seus eleitores pelas redes sociais. Por que, então, quando falamos de projetos de lei, devemos nos prender ao passado, aos meios tradicionais? Projetos de lei são a síntese da equação parlamentar e do impacto que o Poder Legislativo pode ter sobre as nossas empresas e nossas vidas. O debate tradicional em torno dos projetos que tramitam no Parlamento também merece o ganho de produtividade das novas ferramentas digitais. A plataforma, que representa mais, que estamos lançando hoje, vem para facilitar e fortalecer a relação entre o setor que, por exemplo, metade do Rio de Gaúcho, entrega e emprega metade dos trabalhadores do Estado e seus representantes políticos. Que o futuro, que é esse nosso sonho, talvez seja natural para todo empresário gaúcho, quando enfrenta um problema causado pelas leis de sua rotina, em vez de simplesmente reclamar, acessar a plataforma e solicitar prioridade para a sua solução aos seus representantes. Muito obrigado pela presença de todos. Faço o voto de quem saiu daqui experimentando, colocar, a representar mais os seus objetivos. Um abraço e um bom avô.